Dando sequência, hoje na parte 2, falaremos de cachaças brancas. Essa é branca? Essa é branca? Assiste o vídeo aí, eu vou explicar a diferença. Sou Norberto Carvalho e novamente estamos aqui no Bebericando Oficial. Vamos para a segunda parte, qual é a melhor cachaça? Vai lá gente, já se inscreve no canal, já dá um joinha, ativa o sininho, avisa os amigos e vamos juntos. Como nós dissemos, a cachaça gente, primeira coisa, selo. Outra coisa, eu escolhi a da quinta. É uma cachaça da região aqui do Carmo, região serrana do Rio de Janeiro. Ela está lacrada, eu vou tirar o lacre agora. E o que eu quero lembrar, que eu acho muito interessante, derrubando tabus e preconceitos, quem está à frente dessa cachaça, da produção dessa cachaça, é a Kátia, uma mulher. É, aliás, temos também a Cris da Thier, que também está bem classificada. Então gente, acabou o tabu, acabou, é homem, é mulher, o importante é o resultado. Você tem? Todo mundo pode ser cachaceiro. E gente, muito trabalho e os resultados aparecendo. Vamos falar da quinta. Como eu expliquei, sem nenhuma sujidade, na garrafa, tudo limpinho. Gente, é um cheiro de cana maravilhoso. Parece que você está no meio de um canavial. Vale a pena conhecer. Daí, a gente pega um copinho, coloca um pouquinho, vê a oleosidade. Desde 1923. Olha quanto tempo que ele faz cachaça. E foi passando. Agora está na mão da Kátia, que é a filha. Continua fazendo com uma excelente qualidade. Essa aqui são 500ml, 42% de volume. Já vem escrita, que é da Fazenda da Quinta, Carmo, Rio de Janeiro, Brasil. E que ficou em tonéis de aço inox. Deixou ela branquinha, purinha. Por que a gente fala dela ter ficado em aço inox? E essa aqui? Essa aqui também é branca. Também está no ranking. Mas eu não vou falar dela hoje. Porque essa daqui foi armazenada em tonéis de amendoim. E ficou branca? Ficou, gente. Porque tem madeira que não passa cor. Interessante, né? Essa daqui não passou em madeira. Tem todo aquele aroma de carnavial que você sente. Gostaria que você provasse. Por quê? Porque no ranking desse ano da cúpula da cachaça, ela ficou em primeiro. Primeiro entre as brancas. Então essa é a melhor no Brasil. Pelo ranking, é. Vamos ver a sua opinião. Prova aí, ó. Eu quero, hein. A partir do momento que a gente fala de cachaça boa, o que vai valer mesmo é a tua opinião a respeito dela, tá? O que vale mesmo pra melhor a cachaça é a que você mais gosta. Aliás, o nome da quinta, sabe? Em Portugal é muito comum quando tem um terreno com uma casa. É chamado de quinta. E os portugueses chamaram fazenda da quinta. Em segundo lugar no ranking, ficou a Pindorama, que é uma cachaça também daqui do Rio de Janeiro, do Vale do Café. Vale do Café é uma região turística, engloba 15 municípios. Especificamente, a Pindorama tem uma história muito legal, muito interessante. Ela foi a primeira fazenda a abandonar a mão de obra escrava antes mesmo da abolição. Dá uma olhada no site dela. Vale a pena. E conheça a cachaça. Em terceiro lugar, nesse ranking, ficou a Thier Prata. A Thier Prata é do sul de Minas, da cidade de Aíuruoca. Aíuruoca? É. O nome é difícil de falar, gente. Mas vai lá também no site, dá uma olhada e você vai ver um ponto comum nessas cachaças. O zelo na produção, os cuidados no corte, sabe, no manuseio, não é sorte. Elas são boas porque elas realmente são bem feitas. Vai lá conhecer. Conheça as cachaças e depois fala pra mim qual que você gostou mais. No próximo vídeo, nós falaremos das armazenadas, envelhecidas, que é uma outra categoria de classificação de cachaças. Falamos hoje, então, sobre as cachaças brancas do ranking da Cúpula da Cachaça. Não percam o nosso próximo vídeo, quando nós falaremos das cachaças envelhecidas e armazenadas. Então, gente, Norberto Carvalho, no Bebericando Oficial, vai lá, ativa o sininho, já se inscreveu no canal, lógico, né? E dá um joinha pra gente lá. Gostei da camiseta, hein? Ah, da confraria do copo furado. Ó. Muito bom. Saúde.